A Câmara Municipal de Vaz e Alegre, presidida pelo vereador Alain Salviano, realizou na noite desse sábado, dia 11 de dezembro, sessão solene para entrega de 13 títulos de cidadania Vaz e Alegrens. A sessão aconteceu no auditório da Escola de Ensino Infantil Fundamental e Médio, doutor Pedro Sátiro, e contou com a presença de vereadores, do prefeito José Helder, do vice-prefeito doutor Fabrício Rolim, entre outras autoridades do município, além de familiares dos agraciados e convidados. O presidente da Câmara, Alain Salviano, falou deste momento vivido pelo Parlamento Vaz e Alegrense. É um momento de muita felicidade e alegria para nós que compomos o Poder Legislativo, mas principalmente para os 13 homenageados que receberam o título de cidadania Vaz e Alegrense. Hoje, de forma oficial, eles são realmente Vaz e Alegrense. Então, a gente está concluindo o ano legislativo. Nós temos apenas mais uma sessão na próxima quarta-feira, dia 15, e aí a gente conclui o ano legislativo aqui de Vaz e Alegrense, e passaremos por um período de recesso retomando lá no dia 19 de janeiro de 2022. Então, diante de um ano de muito trabalho, de muita produção legislativa de todos os vereadores, a gente reserva sempre no mês de dezembro esse momento de festa. A festa em poder reconhecer aqueles que trabalham, aqueles que contribuem, principalmente aqueles que amam, tem demonstrado que amam a nossa terra. E a gente conclama para cada um dos homenageados para continuar fazendo com que o nosso município cresça, se desenvolva ainda mais e continue amando essa terra, porque aqui é o lugar que nós escolhemos para viver e aqui é onde nós somos felizes. Então, com a parceria de todos, com os filhos natos do nosso município, mas com os filhos que a gente recebe, como recebemos hoje 13, foram hoje completando 232 títulos de cidadania concedidos a pessoas que nasceram em outras cidades desse Brasilzão, mas que trabalham, que residem ou que prestaram relevante serviço ao nosso município. Então, nós fizemos um trabalho de mapeamento de toda a história de Vaz e Alegre, aonde nós descobrimos o primeiro e até o último que foi entregue hoje, que é o de número 232, que foi entregue ao Alan Kelvin. Então, é um momento de felicidade, a Câmara está trabalhando para reparar e agradecer sempre aqueles que contribuem para o nosso desenvolvimento. Então, é um momento de felicidade e que Deus abençoe a todos eles e abençoe a nós para que a gente continue com saúde, determinação e foco, buscando sempre o melhor para o Vaz e Alegre. O prefeito de Vaz e Alegre, José Helder, também falou da felicidade de ter participado do momento e lembrou da época que ele também foi agraciado com tal honraria. Observando todos os que estavam aqui recebendo as homenagens, são pessoas que há muito tempo já estão morando na nossa cidade, que contribuem no dia a dia com atividades diversas. Ali tínhamos hoje recebendo aqui pessoas da educação, do comércio, da religião, tínhamos pessoas também da arte, da cultura e da saúde. Então, tudo isso faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. A família, que já é uma família abençoada, com a vinda de mais 13 cidadãos e cidadãs de bem, vai estar mais abençoada, mais ainda fortalecida para dar continuidade a esse progresso que o Vaz e Alegre tanto merece. Eu recebi o título de cidadão ainda muito jovem. Eu tinha uma empresa que gerava na época em torno de 80, 100 empregos e a sociedade me viu como uma pessoa que merecia ser, de fato, homenageada. Eu nasci em Cariúzio e estive aqui desde 1974 e aí, depois que eu recebi esse título, eu passei a me sentir mais Vaz e Alegre ainda. Então, eu acho que esse sentimento que eu tive na época, com certeza, cada um dos que receberam hoje também sentiram. E isso também, para mim, se viu de motivação, de me doar mais a causa Vaz e Alegre. Hoje estou prefeito, tenho dado minha contribuição e espero que esses que recebem hoje passem a dar com mais eficaz, com mais amor, com mais dedicação, a contribuição ao nosso município. Agraciado com o título de cidadão Vaz e Alegrense, Padre Davi Neto foi convidado para falar aos presentes, representando todos os homenageados. A palavra é de gratidão, de gratidão por poder agora me irmanar a muitos outros que também receberam essa comenda tão importante pelos serviços prestados a um determinado município. Então, o nosso sentimento é de gratidão, de agradecer por poder contribuir um pouco nesse sentido, que no meu caso, um religioso, no serviço missionário, do anúncio do Evangelho a tantas famílias, tantas pessoas que precisam. Então, é um momento histórico importante, que nós só temos que render graças a Deus e ficamos com o coração vibrando de alegria, satisfeito, feliz, por poder participar desse momento. Outras autoridades falaram com a equipe da TV Regional. Nesta noite, contempla 13 pessoas com o título de cidadão Vaz e Alegrense. Eu, que também fui agraciada no outro momento, não sou natural daqui, mas fui abraçada pelo município, aqui construí a minha família, o matrimônio, as nossas empresas, a minha vida profissional e política ao lado do meu marido. E eu quero desejar a todos que foram agraciados nesta noite, com o título de cidadão Vaz e Alegrense, muita saúde, muita paz, que a trajetória, a partir desse momento, seja fortalecida com o compromisso e eu sei que não foi à toa que eles foram escolhidos. Cada um tem a sua história contributiva com o município e, a partir de hoje, irão contribuir muito mais com a nossa cidade. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que essa pandemia logo, logo termine, que a gente volte à normalidade, ao cotidiano da vida normal. Foi com muita alegria e satisfação e, como diz, o coração transbordando de alegria que nós recebemos esses novos 13 filhos de Vaz Alegres, que hoje são os caçulas da nossa cidade e cada um aqui representando a saúde, representando a educação, a parte religiosa, a parte empresarial, a parte cultural. Quer dizer, teve uma diversificação e cada um no seu setor fez o seu legado, a sua história e foi muito bonito e a gente fica bastante religiado em participar de um evento desse. E a melhor coisa que tem é o reconhecimento e a gratidão. É o que ocorreu com esses 13 novos Vaz Alegrenses hoje. Quer dizer, fizeram jus a ganhar esse título, porque agora, a partir desse momento, é que eles irão ter maior responsabilidade em trabalhar cada vez mais pelo município. Porque, realmente, a partir da cidade de hoje, eles são filhos Vaz Alegrenses. Aqui eu quero parabenizar a organização da festa, em nome do presidente Alain Salviano, parabenizar todos os vereadores e uma festa organizada, não foi cansativa. E a gente viu no semblante, no olhar, a luz brilhando de cada novo Vaz Alegrense que hoje veio aqui participar dessa festa conosco. É um momento cujo a maior honraria do município é conferida a pessoas de outras localidades que agora, oficialmente, legitimamente, estão reconhecidas como filhas e filhos de Vaz Alegre. Enquanto líder do governo na Câmara, a gente tem a responsabilidade de passar a mensagem do governo municipal. E é essa a ação que nós estamos desempenhando, enquanto primeiro mandato, mas também com a contribuição da experiência que a gente tem na advocacia. Claro, sempre, acima de tudo, pensando no melhor, no desenvolvimento e no povo Vaz Alegrense. É esse o compromisso, não só do vereador Toniel, mas também da Câmara Municipal e também da gestão municipal sob liderança do nosso prefeito Zé Hélio, que pela quarta vez comanda os destinos do executivo aqui do nosso município. Flaviano Oliveira, direto do município de Vaz Alegre, do Cariri Cearense, para a TV Regional.